Feteca nervosa, no pau você se joga, que que se lambuza Sei que tu adora, depois sai de brinquedo, a minha piroca Pesado, né? Feteca nervosa, no pau você se joga, que que se lambuza Sei que tu adora, depois sai de brinquedo, a minha piroca Pesado, né? Ela tá passando, jogando seu charme, em pene e rebola Delícia uma passagem, essa delícia, tá sensacional Baile do padre, que munizio, vi ela sarar o pau Pesado, né? Feteca nervosa, no pau você se joga, que que se lambuza Sei que tu adora, depois sai de brinquedo, a minha piroca Feteca nervosa, no pau você se joga, que que se lambuza Sei que tu adora, depois sai de brinquedo, a minha piroca Pesado, né? Fepeca, nervosa, no pau você se joga Que que se lambuza, sei que tu adora Depois sai de brinquedo a minha piroca Pesado, né? Fepeca, nervosa, no pau você se joga Que que se lambuza, sei que tu adora Depois sai de brinquedo a minha piroca Pesado, né? Ela tá passando, jogando seu charme Em pene e rebola, delícia uma passagem Essa delícia tá sensacional Baile do pato e que munizem Eu vi ela assarar no pau Pesado, né? Fepeca, nervosa, no pau você se joga Que que se lambuza, sei que tu adora Depois sai de brinquedo a minha piroca Fepeca, nervosa, no pau você se joga Que que se lambuza, sei que tu adora Depois sai de brinquedo a minha piroca DJ Padre, DJ Padre, DJ Padre, DJ Padre, DJ Padre, DJ Padre, que muniz O mestre do panelão Mk, pesa, 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 pesa Ah, ah, ah